Trilha sonora, os patinhos vão morrer nessa laguna aqui. E aí galera, tudo bem? Vou invadir o canal da Estela um pouquinho hoje, fui deixar ela agora para fazer unha e eu tenho que fazer o almoço. Vou fazer um peixinho, a tilápia, daqui é naipe. Então tudo, primeiro passo, pegar a tilapox e picar ela em tira para deixar como se fosse uma cisca. Tem uns pedacinhos de gelo ainda porque estava congelado, mas já está de boa. E pronto. Tá ligado? Primeiro estou tirando o gelo para depois fazer as tiras. Olha só, que belezura. Eu nem sei se estou gravando direito, né? Vamos ver aqui. Ah não, aqui não grava. É, estava gravando errado mesmo. Nossa, é difícil gravar aqui, viu gente? Tem que manter a mãozinha sempre aqui, nesse parâmetro que eu fico aqui de vez em quando. mas eu fico aqui na redondeza. Então tá bom. Agora, ó, eu vou fatiar em fatiazinhas como se fosse isca, sabe? Apolo! Então, agora eu vou temperar aqui rapidinho. Para quem gosta de sazão, eu coloco um pouco, não muito, só para dar um temperinho. Menos de meio saquinho. Agora aqui eu vou picar o alho. Opa! Vou picar o alho, quatro cabecinhas de alho, só a gosto. Aqui eu não tenho, infelizmente, mas quem tiver limão pode colocar também. Certo? Mistura tudo. Com a mão mesmo. O que nós aqui é hardcore. E reserva. Deixa aqui do lado tio. Ai meu Deus do céu. Deixa aqui quietinho. Que logo mais usaremos novamente. Agora gente, tem que bater os ovos. para fazer junto com a farinha de rosca. Demorou? E aqui esse processo aqui, né? É rapidinho. É só tu bater mesmo. Agora gente, é só misturar a farinha de rosca. Farinha de rosca é farinha de pão, né? O peixe no ovo. Do ovo para a farinha da farinha. Para a forminha aqui que eu coloquei. Que depois vai para o forno. Fechou? Agora é só fazer esse processo. E colocando na forminha. Depois vai para o forno. Tem gente que faz frito, né? Não, ele das vezes é frito. Mas a gente está querendo ser fitness. Então, a gente está mudando um pouco aqui o processo. Tentando deixar ele mais light. Então turma. Depois de empanar tudo. Fica assim. Vamos colocar no forno. Até ficar bem douradinho. O máximo que conseguir sem queimar. É claro, né? Se quiser dar um fio de azeite em cima. Um pouquinho de óleo. Ou manteiga. Fique a vontade. Demorou? Fiquei sabendo que alguém invadiu o meu vlog. Enquanto eu estava fazendo unha. Que absurdo é esse? Que absurdo é esse? Você está fazendo empanar? Posso comer um? Não. Estou com fome? Não. Gente, vou mostrar para vocês as minhas unhas. E primeiramente. Vamos voltar a fazer essa delicinha aqui. Que o Guilherme está fazendo. O que você colocou aqui? O que você colocou aqui, amor? Queijo, cebola, molho de tomate. Vai colocar no forno? É, vou voltar para o forno e agora esperar derreter bastante o queijo e tal. Acabou. Entendi. E aqui você está fazendo o que? Vamos fazer purê de batata. Ah, entendi. Então tá bom. Já é? Já é. A gente está terminando o purê. Eu peguei alho, fritei, picadinho e joguei aqui junto com o leite. Estamos terminando aqui. Mas está maçã nos batalhadores. Já está pronto. Aqui eu coloquei um pouco de leite, requeijão e um pouco de alho frito. Aí eu vou jogar no peixe. Hummm. Que delícia. Muito bom. Tchau. Também te amo. Que delícia. Muito bom. Aí você vai colocar no forno? No forno. Ah, tá bom. Aí vai ficar quantos minutos mais ou menos no forno? Ah, meu. Às meia hora no mínimo. Beleza. Olha, gente. Que delícia. Gui Masterchef 2019. O que vocês acham? Muito bom. Cheguei, almocei e capotei, vocês acreditam? Coloquei um moletomzinho aqui quentinho que está muito frio aqui. Almocei e capotei, vocês acreditam? Coloquei um moletomzinho aqui quentinho que está muito frio aqui. Não sei o que está acontecendo. Do nada ficou muito frio. Agora já são cinco horas. E eu estou ficando tão cansada esse dia, gente, que hoje eu decidi. Não. Vou fazer as minhas unhas. Vou dar uma descansadinha. Porque senão eu vou idoidar. E eu estou levando vocês comigo, né? Porque eu amo a companhia de vocês, de verdade. Ó, vou mostrar as minhas unhas que eu fiz agora mesmo. Vocês sempre me perguntam o segredo das minhas unhas. Vem cá que eu te mostro. Primeiro a pequena... Olha aquilo ali, gente. Eu aguento. Mas enfim. A gambiarrinha que eu faço sempre para tirar foto das minhas unhas, tudo. Eu coloco esse... Ah, isso aqui é uma blusinha de frio que tem pelinhos, tá vendo? Daí em fundo de foto fica muito bonita. E eu aproximo a luz. E sempre gravo os stories de unha. Ou então se eu tenho algum produtivo para tirar foto também, sempre faço aqui. Agora outra dica. Espera aí, deixa eu mostrar. Coloquei a blusinha style até o meio do braço. Só para fazer charme para foto. Eu e as minhas gambiarras. Ó, coisas lindas. Para seguidoras novas que sempre me perguntam o que eu faço das minhas unhas. Eu faço alongamento de fibra de vidro. Eu faço há anos e sério. Para quem não gosta muito de cuidar das unhas. Para quem tem preguiça de fazer unha toda semana. Alongamento de fibra de vidro é o canal. Eu juro para vocês. Porque o esmalte dura três meses se deixar. A unha é super resistente. Não quebra por nada neste mundo. Se fazer manutenção direitinho. Você sempre vai ficar com as unhas impecáveis. E aqui em BH eu faço na cícera. E o trabalho dela é o melhor que eu já fui. E olha que eu já fui em muitas. E o trabalho dela é um dos melhores. Olha essa curvatura da unha. Tá vendo o que ela faz? Fica super natural, fininha. Eu amo. Eu estava usando aquela estileta. E muitas de vocês não gostaram daquelas que parecem unha de bruxinha. Que é assim ó, pontuda. Muitas de vocês não gostaram. Daí eu voltei para a quadrada. Vocês gostaram desse esmalte? Olha o detalhezinho que bonitinho. Eu amei. Amei muito. Vou deixar o contato da cícera aqui na legenda. E na descrição também, tá? Para quem quiser fazer com ela. Para quem é de BH. Nossa. Uma das melhores profissionais que eu já fui. O trabalho dela é realmente impecável. Eu amo. Coisas lindas. Finalmente eu organizei as minhas maquiagens. Em um vídeo recente aqui no canal. De vlog também. Eu falei que eu ia fazer uma bancada no meu quarto, né? Mas até lá eu dei um jeito. De separar mais uma gavetinha aqui embaixo. Para organizar certinho as minhas maquiagens. E vou mostrar para vocês. Vocês sempre me pedem, né? Para fazer tour pelas minhas makes. Mas eu não tenho muitas. É só isso mesmo. Aqui eu coloquei as makes que eu mais uso. Que já estão abertas. Enfim. Aí aqui eu coloquei coisa de pele. Então tem base, pó, iluminador, esponjinha, né? Que eu faço a minha pele. Aqui eu coloquei cola de cílios puxiços. Lápis de olho. Negocinho para sobrancelha. Sombra para sobrancelha. Rímel. Essas coisinhas mais de olhos, cílios. Enfim. Aqui eu coloquei meus batons. Tá vendo? Tem todos os meus batons aqui. Aqui os cílios que eu mais uso. Esse aqui é os cílios que eu mais uso. Mas esse aqui eu também já abri. E eu uso bastante também. Aqui eu deixei alguns glitters. Tá vendo? Na verdade, os únicos que eu tenho. Aqui tem a minha paleta de contorno. Aqui tem uma paleta de sombra. Aqui tem paletas de sombras também. E aqui na segunda gaveta, eu coloquei produtos que eu recebi e ainda não abri. Então, tem muitos cílios. Tem essa caixinha da Playboy aqui que eu recebi recentemente. Tem essa paletinha aqui da Rupi Rose. Tem base, tá vendo? Corretivo que eu ainda não abri. Esse negocinho aqui também da Luizance de sobrancelhas. Esponjinhas, esponjinhas. Kit de pincéis. Tudo que eu ainda não usei, eu coloquei aqui. Então, ficou bem mais organizado, né? Vocês não acham? Mas em breve eu vou fazer uma bancada no meu quarto. pra organizar ainda melhor. Só que eu vou mostrando pra vocês. Podem ter certeza. Comentem aqui embaixo o que vocês acham que eu posso fazer diferente na minha organização. Eu acho que tá bem organizadinho. Mas se vocês têm alguma ideia aí pra eu organizar mais direitinho nessas duas gavetas. Que é o que eu tô tendo agora. Aí vocês comentem aqui embaixo, tá bom? Vou tomar um banho agora, coisas lindas. Bem quentinho, porque tá frio, patarando. Bu. Coisas lindas. Acabei de tomar banho. Meu cabelo tá super sujo. E seguinte. Nossa, tá um frio aqui, gente. Eu tô me segurando pra não bater os queixos. Tá muito frio aqui. Mas enfim. Hoje eu vou passar esse produtinho aqui no meu cabelo, ó. Ele chama Night Spa. Ele é da Trans Hair. Ele proporciona hidratação extraordinária, reconstrução. Ele é anti-freeze, proporciona maciez, brilho e tem selamento protetor. Esse produtinho aqui, gente, ele é muito bom. E ele é pra ser usado à noite mesmo. Você passa... Vocês vão ver como é que eu vou passar. Deixa agir durante a noite, durante o sono. E durante a manhã você pode lavar normalmente com shampoo e condicionador. E como amanhã eu tenho um monte de vídeo pra gravar, um monte de foto pra tirar. Eu quero meu cabelo bem bonito. Daí eu vou passar ele, porque ele é realmente muito bom. Tava aqui papiando com vocês, passando um negócio no meu cabelo. E não estava gravando. Mas vamos lá. Ó. Coloco esta quantidade... Ai, Jesus. Tá difícil agora. Ó. Coloco essa quantidade. Tá vendo? Uma quantidade bem boa. Passo do meio às pontas do cabelo, massageando bem. E como eu tava falando no vídeo que não estava gravando, gente. Uma novidade pra vocês. Eu comprei uma câmera nova. Uhul. Amém, senhor. Finalmente. E, gente, eu tô muito ansiosa porque a gente tá quase chegando a 300 mil. E quando a gente chegar a 300 mil inscritos, vai ter vídeo durante sete dias seguidos. Durante uma semana seguida. Então, eu já comprei a câmera pra qualidade dos vídeos melhorar. E eu tô muito, muito feliz por essa conquista. Eu queria compartilhar com vocês. Passar só mais um pouquinho. Tô com cara de louca, né? Passar só mais um tiquinho. Aí você dorme com o cabelo encebado assim mesmo. Mas muito cheiroso. Porque esse trem tem um cheiro muito bom. Eu vou desligar essa luz. Guardar tudo direitinho. Deixa eu desligar aqui. O cabelo todo encebado. Mas fica cheiroso pelo menos, né? Ai, Jesus. Peraí, gente. Já volto. Vou finalizar o vlog por aqui, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Foi um pouquinho diferente hoje, né? Com a participação especial do Guiguiu, do Masterchef. E é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Vou editar esse videozinho agora. Pra postar ainda hoje pra vocês. Soltar ele amanhã, eu acho. Não sei ainda. Mas enfim. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça do likezinho. Porque é muito importante. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Rumo a 300 mil. Tô muito, muito feliz, gente. Parece que a gente fez 200 mil ainda ontem. Tá passando muito rápido. E eu sou muito, muito grata, viu? Por ter cada um de vocês comigo. De verdade. E é isso. Um beijo. E até o próximo. Tchau, tchau.